Mas o mais próximo que eu cheguei foi Numa... Numa... Nessas porra Dessas... Dessas... Festas? Como era? Acabei de falar, matinê É... Mas eu não... Eu sempre achei meio escroto, num... E aí Eu nunca quis aprender, daí eu nunca aprendi É pra mim que nem matemática, eu não gosto Acabou, portanto eu não sei Tá ligado? Mas tu dança Eu sou samba É, tu manja de um samba É, o samba com os cara aí, entendeu? Ah, não, vamos falar sobre isso Por favor Pô, eu fui mal interpretado Eu tava total Dizendo que minha mulher é foda Cadê o martelinho de juízo? Vitão, arruma aqui pra nós que a gente vai julgar essa história E aí, quando ela vai no samba lá Ela vai com as amigas dela, vai com a Carol e Luísa Vai com a mãe, vai com essa galera aí E aí, quando ela tá lá no samba lá Vira e mexe, ela me manda uns vídeos De uns caras sambando, mauzão e me zoando Falando que sou eu Tipo, podia ser eu e você, mas você não tá aqui Entendeu? E aí o cara dançando A mulher dançando legal e o cara todo duro Dançando do lado Foi o que eu quis dizer Mas vagabundo... Não, foi o que você quis dizer dentro da sua cabeça É, conta a história Porque da boca pra fora Mas depois, quando eu fui assistir Eu te falei Depois que o caralho assistiu o que eu falei Realmente ficou uma merda Conta a história completa Ele foi lá num podcast na Bahia Não foi isso? Não, foi aqui Foi com o Yang Masca e o Fabio Ah, foi nesse daí Porque foi no mesmo dia que você tava lá na Bahia Num podcast, achei que tinha sido lá No outro dia, quando saiu o corte Entendi Ah, é verdade Eu me confundi, então Ele fez o flow aqui com o Fabio e com o Masca Ah, ficou putado E aí ele falou que você samba com os caras aí Aí vocês ainda me fodem Que me chamam pra um podcast com a Mariana Que eu tinha falado pra ela Cara, não fica falando de bagulho que acontece lá em casa Porque se eu falar um bagulho um pouquinho fora da linha, fodeu Mas deixa eu te contar Não é a gente que te fode Quando aconteceu esse negócio aí Já tava marcado esse dia nosso aqui E a Mari me mandou uma mensagem Era tipo, quase meia noite Falando assim Olha isso aqui Eu vou lavar essa roupa suja lá no Vênus E ela tá marcado Pô, então lava aí, lava aí A gente só se favoreceu dessa situação É, exatamente Não, mas vocês não tão entendendo Que eu criei toda uma cena Criei todo um problema Pra que dá mais views Exatamente Minha vida é o que? É mídia, pô Entretenimento, né? Entertainer É, eu sou esse cara Fala caralho Eu acho que ela não tá muito entretida não, hein Então, conta Pra galera que não assistiu Esse momento O que foi que aconteceu, de fato, Mari? Eles estavam falando que Em que momento Rolou esse negócio De dançando com os caras Que você ficou puta Alguém mandou uma mensagem Na... Por vídeo Falando alguma coisa Que eu já não me lembro E aí ele falou Que Eu ia no samba sozinha E mandava vídeo Dançando com os caras aí Dançando com os caras ali Que dava a entender Que eu tava dançando Com outros caras É, total dava a entender Ou depois eu vi E eu fiquei Caralho, é mesmo Falei de maneira burra Na má intenção Das pessoas Né É Dava a entender Que eu tava dançando Com outros caras Mas não É outros caras dançando Ela tava dançando aqui E o cara dançando ali E também outras pessoas No mesmo ambiente Né Eu tô num bar Tem um monte de gente em volta E todo mundo dançando Todo mundo dançando Então Eu tava dançando Vários caras e várias minas aí É Em volta Como qualquer balada É O que eu quis dizer é Eu não tenho nenhum problema Da minha mulher querer ir no samba E ela ir no samba Porra Quem sou eu Pra ficar proibindo os outros De ir nas paradas que eles gostam Cara Eu tava na Bahia esses dia aí Dando de De lancha De lancha Mergulhou Sozinho Sozinho nada Que tinha um monte de moleque De 14 anos Mas eu não estava Porque você não quis Deixem-se